A gente tem medo O mesmo que é possível Ao longo dos anos Tentar prever o imprevisível E então de repente Ele chega arrebatador São dois olhos verdes E um sorriso avassalador Quem sabe o amor Não seja apenas uma suposição Um ato do acaso Alegoria Somente uma ilusão Você não contava Que aquilo ainda pudesse acontecer Nem acreditava No velho mito Gero se psique E então de repente Ele chega arrebatador São dois olhos verdes E um sorriso avassalador Dois olhos verdes Verdejo lima Dois olhos verdes A minha mira São duas crianças Brincando nuas sem maldade Sem medo Sem medo das coisas Sem preconceito Vivendo em liberdade E então de repente Ele chega arrebatador São dois olhos verdes E um sorriso avassalador E um sorriso avassalador E então de repente Ele chega arrebatador São dois olhos verdes E um sorriso avassalador E um sorriso avassalador E um sorriso avassalador E um sorriso avassalador Os Danai Migrados 100 1 2 2 3 part